Foi tu que tava ali? É... Não. Foi não? Não, foi não. Acho que eu pensei, porque tu tá tão... Ei, você aí! Sarrar! Sarrar aqui! Sarrar! Olá! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui nesse canal e já vai deixando um like pra fortalecer, tá ligado? Aquele esquema. Se tem like, tem vídeo novo. Se não tiver like, não tem vídeo novo, boy. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificações. Vamos bater aí mil inscritos nessa bosta. Eu tenho fé. É porque é foda, mano. Eu tento enrolar pra começar o vídeo, mas tem jeito não, pô. Tem gente que assiste o vídeo, tá ligado? Não se inscreve porque é ruim. Não quer ver o canal desenvolver. Eu sei que tem jeito assim, pô. Tem os leigos que não tem conta no Google nem nada. Aí vai se inscrever e aí pede pra fazer cadastro e tal e não sabe. Tem os burros. Não sabe onde é que é o botão vermelho. Enfim, mano. Se você sabe como funciona aí, não é inscrito. Se inscreve nesse canal. Ativa o sininho de notificações. E é só aguardar os vídeos, mano. O próximo vídeo aqui nesse canal é o Fael Faz, tá ligado? Número 1. Então já vai deixando um dia de vídeo aqui embaixo. Que eu vou selecionar 4. Então é isso pra fazer aquele copilado monstro e lançar o próximo vídeo, mano. E aí? O que tu acha? Vai ter B.O., vai ter confusão? Ou vai ter um vídeo de boa? Depende de você, mano. Deixa tua ideia aí e é só aguardar. E que mais enrolação, mano? Vamos pro vídeo? Tô clonado, meia na canela, eu passo o saco nela, passo o saco nela. Eu tô clonado, meia na canela, passo o saco nela, passo o saco nela. O moça, boa tarde. É que eu tô tentando me alongar também. Eu tô querendo entrar nesse ramo. Aí vê se tá bom com isso aqui que eu tô fazendo, vê. Negócio feio do cara aí. Tá não, né? Tá bom aqui a alongação. Tá? E aí? Gostou? Leva pra casa, minha Dota. E aí? Gostou? Leva pra casa, minha Dota. Sentado na minha píroca. Não quica na minha píroca. Rebola na minha píroca. Não quica na minha píroca. Não quica na minha píroca. Rebola na minha píroca. Sentado na minha píroca. Não quica na minha píroca. Rebola na minha píroca. Rebola na minha píroca. Não quica na minha píroca. Rebola na minha píroca. Não quica na minha píroca. Não quica na minha píroca. Para, pensa, me olha, sarra E travar Oi gente, cadê? É lá mesmo Fique sabendo que hoje a vida mudou E eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque sua amiga eu vou pegar e laraiar Hoje a vida mudou E hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque sua amiga eu vou pegar E laraiaraiar Sua amiga eu vou pegar E laraiaraiaraiar Sua amiga eu vou pegar E larararara Sua amiga eu vou pegar E lararararara Mulher gostosa não é que tem tentão Não é que tem bundão É que faz gostoso na Jerão, baladrão Ha 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 Julieta Julieta Tão grande quanto teu coração Só o tamanho do Teu coração Julieta Julieta Tão grande quanto teu coração Só o tamanho do Teu coração MC Landiariamente Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora Vem delícia, vem gostosa Libero, joga, joga, joga Ei, pisiu, tô te observando, hein Ei, pisiu, tô te observando, hein Ei, pisiu, tô te observando, hein Eu gravo e toque ela fica como Como é que eu tô? Tô balançado Tô, tô balançado Tô balançado Tô, tô balançado Tô balançado Tu, tu, balançar Tu, balançar Tu, tu, hein Foi tu que tava ali É... Não Foi não? Não, foi não Acho que eu pensei porque tu tá tão Tão linda com esse rabetão, velho Meu Deus do céu Abençoa, senhor O tu tá tão Tão linda com esse rabetão Tão chonadão, dão, dão Dão nesse bundão Cai rabetão, tão Tão, tão, tão no chão Cai rabetão, tão, tão Tão, tão, tão no chão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar É... Você aí! Sarrar! Sarar aqui! Sarar! ei voce ai parará pra da 177 no moyato vai sarra até de manhã parará pra bancha barcone no moiato vai sarra até de manhã parará pra parará O que você está aqui? E o que? Ali! Amém.